A Flor de Lys está há três anos no mercado, a gente é uma marca conceituada na cidade. A gente está reinaugurando o nosso espaço com uma nova proposta, um espaço mais ampliado, pensando no conforto, na verdade, do nosso cliente. Nós temos uma variação de marcas, a gente está trabalhando com a Somme, uma marca que já vem conceituada no mercado, de grande qualidade, é exclusiva da gente, entre outras marcas. Nosso novo espaço foi criado pensando em você e cliente. É um espaço projetado totalmente para a necessidade de cada um. A gente está inovando agora com o Espaço Kids, que é uma proposta para que a mãe fique à vontade do nosso espaço, que ela possa se sentir à vontade e seu filho fique bem à vontade também, guardado aqui na loja, protegido pela mãe. Pessoal, sinta-se convidado a vir conhecer o nosso espaço. Nossa loja está localizada aqui no centro, na cidade de Parelhas, próximo à Praça Central, Praça Nova Bezerra. Nossos contatos estão aqui logo abaixo. Qualquer dúvida é só nos chamar.